Eu sou Cláudia Mello, professora das oficinas de artes visuais da Secretaria de Cultura de Barueri. E hoje eu vou dar uma breve introdução de como fazer escultura. Na realidade, como usar o material da modelagem em escultura, a argila. Essa argila aqui é própria para escultura, ela é chamada de argila vermelha, ela não tem areia, tá? Detalhe, se você encontrar alguma pedra aqui dentro, a argila tem uma perda de 30% de água quando ela seca, por isso que estoura. Às vezes você vai começar a fazer uma escultura e você faz a peça, ela estoura porque ela tem uma pedra dentro. Porque ela começa a diminuir o tamanho e perde 30%, né? Então aqui ela, vamos dizer assim, que ela tem uns 30 centímetros, ela vai ficar mais ou menos com uns 25 centímetros, tá? Estecas, isso aqui é uma esteca, um tipo de esteca, o nome que você modela, tá? O torno, se você não tiver pode colocar em cima de uma madeirinha. O pincel, pra ajudar, tá? Como que eu vou manusear este aqui? Eu sempre coloco e apalco bem. Sempre. Por quê? Porque não pode ficar ar. Este ar faz com que a argila se desgrude, tá? Desgrude, estrague, né? Geralmente algumas pessoas quando fazem escultura, elas... A escultura se desmancha, por quê? Porque ela não apalpa bem e ela não transforma em uma massa uniforme. Igual aqui, eu já fiz uma massa uniforme aqui. Aí aqui eu vou começar só a fazer uma demonstração mais ou menos de um corpo, tá? Um corpo de uma mulher, um esboço, tá? Porque pra você deixar ela perfeita no primeiro momento, não dá. Você primeiro constrói o esboço, deixa a peça descer, porque ela vai ter a perda de água, né? Vai escorrer e depois retorna pra dar o acabamento, tá? Aqui só tá a estrutura do corpo. Geralmente o corpo, o nosso corpo humano tem sete cabeças e meia. Aí você fala, sete cabeças e meia é a minha cabeça, tá? Então eu vou colocar uma cabecinha aqui, mais ou menos, só pra vocês terem uma noção. E contar... Olha só a movimentação da mão. Sempre transformando em uma massa. Você não pega e gruda assim, tá? Ela desgruda. Você vai pegar aqui e vai colocar assim. Passar a mão, apalpar. Transformando em uma massa uniforme, tá? Aí você vai falar, sete cabeças e meia? Como que eu faço isso? Primeiro, aqui eu tenho mais ou menos um quadrado. Não, um retângulo, né? Aí eu vou contar. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Cabeças e meia. Ela vai descendo, tá? Divido ao meio, porque é o eixo do corpo. Isso como que eu tô lidando? No desenho, você faz bidimensional, tá? Aqui é tridimensional. Altura, largura e profundidade. Então, você vai ter que trabalhar todos os lados. Por isso também é legal você poder ter alguma coisa que você possa movimentar. Não exatamente um torno, tá? A escultura é diferente da cerâmica, dos vasos. O vaso é considerado uma arte utilitária. A escultura, ela vai pro ramo das artes plásticas, das artes visuais. E ela é uma simbologia de informação. E também ela serve como algo de decoração, né? É algo que vai passar uma mensagem. Diferente do vaso que você pode usar como xícara, como panela. Aqui não. Aqui é outra história, tá? A cerâmica é utilitária. A escultura não é utilitária, tá? Começando aqui. Como que eu enxergaria o corpo de uma mulher? Até a primeira cabeça aqui que eu fiz a linha, eu já coloco os seios. Dessa mulher. A cintura da mulher fica na terceira cabeça, aqui no meio. A mulher, a cintura dela é mais alta que a cintura do homem. A mulher fica, ó, uma. Uma cabeça. Duas cabeças, três cabeças. Fica no meio da terceira cabeça. O homem não. O homem fica embaixo da terceira cabeça. Tá? E o umbigo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Umbigo. Aqui. Um, dois, três, quatro. Genitário. Pega a esteca. A esteca, ela desbasta. E você vai retirando aqui. A movimentação aqui. E também usando a mão, tá? Já é diferente. Você vai movimentando, vai circulando e criando a peça. A mulher. É, mais ou menos, né? O esboço dela. Detalhe, ela é toda medida. O nosso corpo é todo medida. Onde fica o joelho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Fica no meio da quinta cabeça e meia. Então, aqui, uma, duas, três, com o umbigo. Aqui a genitália. Os antigos, eles começavam uma peça primeiro na argila e depois eles iam para o mármore. Então, se você consegue modelar na argila, você vai conseguir esculpir no mármore. Você vai conseguir esculpir bem na madeira. E também a escultura vai ajudar vocês a ter uma boa noção de desenho e pintura também. Porque dentro do bidimensional tem o tridimensional, tá? E você vai desbastando, vai tirando. Nunca deixando de apalpar, porque ela tem que ficar compacta, tá? Ó, tô afastando e ela tá descendo. Ela desce por quê? Pela quantidade de água que tem nela. Tá? O rosto também é todo medido. Não dá pra fazer, é muito pequenininho. Mas é mais pra dar uma introdução. Como que eu construiria uma... Uma escultura dessa? Inicialmente... Usando a argila. Sobe um pouquinho mais, pode subir o pescoço da mulher, que ela vai descendo assim. E detalhe, eu não gosto muito de usar madeira no meio. Porque a madeira, se você não quiser tirar, ela estoura. E ela pode atrapalhar se você... Começar a detalhar a peça. Por enquanto, eu estou só... Esboçando, dando uma ideia de quem é. Pode ser uma mulher, né? Talvez. Uma modelagem pra mulher. O bracinho dela. O braço tem a mesma medida da cabeça. São duas cabeças. Dois crânios. Quando você for estruturar, às vezes, um braço, uma perna, sempre. Apalpando bem. E devagar, sem fazer o peso. Não coloca o peso do braço. É... Na peça. Se não é desaba. Porque ela é bem delicada, né? Você brinca, ela é com a peça. Vou tirar um pouquinho. Deixa eu desfastar aqui. O braço dela, que é pra frente. Uma. Os mãos aqui. O outro braço. A mão. É quase também... Um crânio, né? Daqui pra cá, às vezes, alguns perguntam, professora, a largura dos ombros. Largura do ombro também. É... É... Um crânio. Sempre consciente. Pra você conseguir construir uma escultura do corpo humano, você tem que ter noção dessas medidas. Abriu aqui. O que é que tá dizendo? Que tá faltando massa. Então, tem que vir. Coragem. Enfrentar. Ah, pode estourar. Não. Deixa estourar. E começa a modelagem de novo. Pode brincar também com a argila. Tá? Peguem a argila. Compra um saco de argila. Pode ser aquela argila com areia mesmo. Terra. Pedrinha. E vai trabalhando. Vai brincando com ela. Perdeu o medo de mexer com a argila. Mas a argila, ela... Geralmente gosta de dar uma surra na gente. Porque ela desaba. Ela estoura. Né? Posso fazer uma saia nela? Pode. Mas aí é outra história. O pano é outra geometria. E vou acrescentando. Conforme vai descendo, acrescento massa. A mulher geralmente tem mais massa. Tem mais cabelo. O homem tem menos. Por isso que dá essa aparência mais masculina. Menos massa. Por causa dos cabelos também. Vocês viram que eu tô evitando usar... Água. Nesse primeiro momento, é legal evitar um pouco de água. Porque senão vira uma meleca. Daqui a pouco tá uma... Meleca aqui, tá? Por causa dos cabelos. E aí, tchau. Embaixo, sempre manter uma estrutura Isso pode ser feito com qualquer peça, tá? Não só com o corpo humano Que eu tô fazendo aqui Uma pessoa aqui Estruturando essa pessoa, tá? Dá pra colocar cabelo? Tá Apesar que ela ainda tá bem molhada Então sempre pode colocar cabelo depois Quando você vai fazer uma pessoa Estruturando alguma coisa Você sempre vai ter que respeitar A geometria As partes geométricas Círculo Linhas retas Bem reto Limpo Não existe excesso de curvas As curvas são exatas É matemática Para um pouquinho Às vezes tá meio assim bagunçadinho Para, junta Não deixa a argila secar muito Coloca dentro do saco Arruma Se caso Ela secar muito Tem o borrifador Você borrifa a água Então Seja só que O crânio também tem várias medidas, né, aqui que eu tô colocando, você pode estudar no bidimensional, deve, né, e depois vir pro tridimensional, mas também pode vir direto pro tridimensional. E aí você já vai testando todas as medidas do corpo humano e movimentando, trabalhando também o movimento, a brincadeira com a argila, porque ela não precisa ficar perfeita, você pode criar bichinhos, coisas, né. Tá vendo que tá faltando massa nas costas. Segura, segura o braço também, não segura o braço na peça, por favor, nunca, tá, senão ela vai desabar e você vai chorar, acontece muito. Já tô conseguindo mais, ela já tá, já desceu bastante, já tô conseguindo trazer mais a ideia da escultura. A movimentação da saia, pra cá. Então, o que eu faria aqui? Ah, ela desceu? Eu venho, isso é com qualquer coisa, tiro ela daqui e coloco ela aqui. Aí ela sobe, ela fica alta. Aí ela começa a criar uma outra estrutura e sempre apalpando e segurando a mão, tá? Porque ela tá perdendo as medidas da cabeça, porque ela tá descendo aquela água, né, a argila tem água. Até a cintura dela descer, ela começa a ficar um pouquinho masculina aí. Sobe um pouquinho mais. Aqui, os quadrilhos, mais alto. Tira a água. Tem que ter uma força, mas também você não pode perder o equilíbrio e perder a peça também, né? Olha lá, a mulher tá vendo. Mas só a ideia da mulher é como modelar, como usar uma argila, né? Como que eu uso? Como que eu trabalho com isso aqui? Vou colocar ela aqui, tá segurando. A ideia da saia? Vou colocar. Mãozinha. Bolsa, sim. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Deixar mais reta aqui, pra ir finalizando já, pra vocês terem uma ideia. Vou colocar um pouquinho mais de massa aqui no crânio dela. Vem aqui. Vem aqui. Amém. Música Posso borifar aqui? Eu consigo borifar às vezes na minha mão. Porque é mais delicado, né? E você vem trazendo, ó. Como que eu trago cano? Algumas coisas assim. Também posso a esteca. Essa estequinha aqui, ela usa para tirar também todo esse paninho aqui. Aí a gente começa, aqui sim pode começar a ideia de um detalhamento, né? Dessa lança aqui. Você vai afinando os braços, vai acertando, gostinho. A mãozinha aqui, ó, só esboçada. Tirando aqui. Quando ela dá essa quebrada, você vem e arruma. Coloca a massa. Não fica só apertando, não. Não fica só apertando, não fica só apertando. Gente, é isso. Acho que deu para ter uma ideia. Vocês limpem sempre o espaço. Lavem as estecas. A peça sempre tem que ter uma base, tá? Lógico, aqui ela só está esboçada. Eu posso trazer semana que vem. A gente pode continuar o detalhamento dela. Só para vocês terem a ideia. Quando você começa a fazer, você não quer parar, né? Você quer continuar até o final, para ver o resultado. Ela está esboçada só, a moça. Né? Deixa eu passar uma aguinha aqui dela. Bem delicada. E a argila tem vários pontos. Tem o ponto de couro, como está mais seco, que você consegue trazer o brilho, o acabamento. O pano também. Bem, gente, é isso. Estou encerrando aqui para vocês terem uma noção de como usar argila, como começar uma peça. O esboço, né? Da ideia de uma mulher. Não precisa ser uma mulher, pode ser uma... Qualquer peça, tá? Qualquer coisa que vocês queiram. Comecem a mexer com argila, porque é muito bom. E vai ajudar bastante no desenho de vocês também, tá? A Secretaria de Cultura e Turismo agradece vocês. Oficinas de Arte, venha fazer parte. Oficinas de Arte, venha fazer parte.